A medida que eu analiso as biografias da irmã White, estou aqui com o livro do seu neto Arthur White, Uma Mulher de Visão, tenho aqui também retratos dos pioneiros, volume 1 e o volume 2. Em ambos os volumes vai falar bastante sobre a biografia de Ellen White. E é interessante notar que um dos detalhes ou elementos sempre presentes em todas as notas biográficas atribuídas a Ellen White Foi o período em que ela dedicou alguns anos de sua vida na tentativa, a qual se concluiu com êxito, de escrever o livro O Grande Conflito. Eu vou pegar aqui o livro para vocês verem. Nós o publicamos com o título A Grande Controvérsia. Essa semana eu estava lendo, justamente no Retrato dos Pioneiros, que é uma publicação da Casa Publicadora, da autora Norma Collins, Material Maravilhoso. E ali foi orientado pelo Senhor que a irmã White deveria começar a escrever o livro O Grande Conflito. Mas o anjo a advertiu de que ela deveria ser cautelosa, porque o inimigo iria fazer o possível para que ela fosse impedida de escrever o livro. E pouco mais de três dias após o início da construção do material, para começar ela sofreu uma paralisia e ficou várias semanas sem condições de nada fazer. De maneira que, quando ela começou a recuperar os movimentos, ela só tinha movimento do seu braço direito da parte do cotovelo para baixo, justamente a parte que ela conseguia escrever. E assim foram os próximos anos da vida de Ellen White, até que ela viria a concluir com sucesso o livro A Grande Controvérsia Entre Cristo e Satanás, que é o título original. Este livro, segundo ela própria, deveria chegar a todos os lares, não importa por quais meios eles fossem levados. O livro O Grande Conflito tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Eu mesmo conheço algumas pessoas que se tornaram conhecedoras da verdade através deste livro. Por isso que o nosso objetivo é atuar da melhor maneira possível, colocando em cada lar um exemplar desse disponível. Nós já publicamos nos últimos três anos quase 50 mil grandes conflitos. Eu sei que não é muito, diante de milhares de milhões de pessoas que tem só no Brasil. Mas uma coisa eu sei, estamos fazendo a nossa parte. E agora, se tudo der certo, até o dia 15 de dezembro, nós vamos estar recebendo mais uma carga grande desse livro. Mandamos fazer 15 mil unidades. 5 mil unidades na versão capa dura, como esta aqui que eu tenho em mãos. E 10 mil unidades na versão capa broxura. Acá, o livro de capa broxura está R$ 9,90. E mais o frete. E o capa dura está custando R$ 15,00. Então, se for do seu desejo contribuir com esta maravilhosa obra de atendermos um dos últimos desejos de Ellen White, de que o grande conflito estivesse em cada lar, eis a oportunidade. Ambos os livros, o capa dura e o broxura, não são condensados, ou seja, são completos. A tradução não é a tradução da casa publicadora. Nós fizemos a nossa própria tradução com respeito aos direitos autorais. Então, nós não nos valemos da tradução da casa publicadora, embora seja similar por termos traduzido de um mesmo original. Então, se for do seu desejo, entre em contato conosco, faça já a sua solicitação, faça o seu pedido. Já foram feitas muitas encomendas. Eu ainda nem sei quantos ainda estão em estoque, porque geralmente, quando esses livros chegam, eles vão com bastante rapidez. Há pessoas que compram até 2 mil unidades. Então, se você não quiser ficar sem, aproveite e faça a sua encomenda. Eu não sei quando, novamente, vamos disponibilizar esse livro a um preço de R$ 9,90. De fato, né? É preço de custo. O objetivo, ao passá-lo por preço tão econômico, justamente é possibilitar que mais pessoas tenham acesso a esse material agora nos últimos dias. Esse livro, nesse momento de trevas em que enfrentamos, vai ser uma luz entre as nações. Então, junte-se a nós, não deixem de fazer o seu pedido, e assim também vocês vão estar contribuindo com a causa de Deus. Nós só somos falhos e meros instrumentos na mão de Deus, buscando ser mordomos, os quais, oxalá, possamos ser aceitados pelo nosso Pai Celestial. Aguardamos o seu contato. Aqui está o contato do Walter Batista, tá? Entrem lá em contato com ele e façam a sua solicitação. Agradecemos pelas orações. Legenda Adriana Zanotto